Música O carnaval de Natal não acabou. A Avenida Duque de Caxias na Ribeira já está preparada para receber neste último final de semana de fevereiro os desfiles das escolas de samba e tribos de índios de Natal. Após dois anos de lacuna em virtude da Covid-19, as comunidades festejam o retorno. Depois de dois anos com essa pandemia, depois de percas de amigos, a gente perdeu muitos mesmo, a gente perdeu na fase de 15 amigos da família, porque a gente considera todos a família. Aí depois de dois anos a gente voltar, é difícil, mas conseguimos, amanhã vamos, com certeza vamos. Para a gente é bom o público, ter o público, o público só está chegando das praias, e tempo para nós, porque cada dia para a gente é muito bom. Então, para mim, para a águia dourada foi muito bom. Para nós foi muito bom, porque nós não tínhamos público durante o carnaval, que fosse que tenha os polos. Com essa mudança, temos certeza que vamos ter um grande público na Avenida. No Grupo A, são cinco escolas, dentre elas, a atual campeã, a Águia de Ouro, do bairro do Alecrim. Com 800 componentes, fará uma homenagem ao escritor Arianos Suassuna. A agremiação espera manter o título e alcançar o bicampeonato. Vem com o tema, esse ano de Ariano Suassuna, que é um respeitado, é um câmara cascudo do mundo todo, que o tema da campeã passada foi câmara cascudo, ele continuou levantando o folclore, e a Águia Dourada vai levar show, vai dar outro show. Nosso pensamento é buscar o bi. Já a tradicional Acadêmicos do Morro, de Mãe Luíza, conta a história do casamento do Sol com a Lua. Deve destilar com até sete carros e 600 pessoas. Nós estamos falando de uma história quase que infantil, o casamento do Sol com a Lua, que eles nunca se encontram, nunca vão casar, mas tem eclipse, tem vários festígios, e nesse casamento eles vão se encontrar na Ribeira, na Duque de Caxia, para casarem. Mas vai ter terremotos e coisas que só na hora vocês poderão ver na Avenida. Temos a expectativa de trazer o prêmio para o bairro de Mãe Luíza. As escolas campeãs ganham entre 50 mil o primeiro lugar, a 15 mil o quarto lugar. Veja a programação dos desfiles. Na sexta-feira, dia 24, 18 horas, desfile das tribos de índios, 19 horas, desfile do grupo de acesso, em cima da hora, 20 horas, desfile do grupo B, confiança no samba, Império do Vale, Grande Rio do Norte, Imperatriz Alecrinense, Asas de Ouro. Já no sábado, dia 25 de fevereiro, a partir das 18 horas, tem cortejo de tribos de índios. Desfilam Gaviões, Amarelo, Apache, Mobral no Mapabu, Tabajara e Tupi-Guarani. A partir das 20 horas, tem desfile do grupo A, com a Batuque Ancestral, Acadêmicos do Morro, Malandros do Samba, Balanço do Morro e Águia Dourada.